Olha a expectativa no semblante, no olhar de cada torcedor do São Paulo Rogério Senne, ídolo, grande ídolo, ídolo para sempre da torcida São Paulina vai bater essa falta Ele está a um gol do recorde, 100 gols para um goleiro é muita coisa Rogério Senne vai bater a falta, Júlio César não quer ser a vítima É ele que vai no canto esquerdo, Rogério Senne para bater o torcedor do São Paulo em Barueri Sonhando em ver o momento histórico do futebol brasileiro Rogério Senne, daí o bicho pega chapa quente, olha o São Paulo Rogério Senne, Carlinhos Paraíba fica do lado direito, Rogério Senne para bater Atenção, autorizado, Rogério Partiu, bateu Gol! Histórico! É pra história! Rogério Senne! Rogério Senne! Um recorde emocionante! Eternamente ídolo dessa torcida O ídolo, o ídolo das três cores Chorando Olhando pra torcida no São Paulo Rememorando todos os momentos que ele viveu com essa camisa E vivendo intensamente o recorde absoluto Golaço de falta! Centésimo gol de Rogério Senne! Tantos momentos de glória Tantos momentos de ansiedade que você viveu com essa camisa, Rogério Tantos momentos de alegria E quanta alegria você deu pra essa gente São Paulina Como você fez bater o coração dessa gente mais forte, ídolo Eternamente, Rogério Bota essa camisa que tem cem desenhado nas costas, Rogério Porque você merece histórico momento no futebol brasileiro Rogério Senne, Rogério Senne Rogério Senne faz história História no futebol brasileiro Um dia inesquecível pra grande coletividade São Paulina 27 de março 2011 Rogério Senne Recorde absoluto pra goleiro Sem gols Sem gols Sem emoções Indescritível 2 a 0 São Paulo 2 a 0 São Paulo, Belo Vai ficar na história do futebol mundial Assim como ficou na história o milésimo gol de Pelé Uma grande festa da torcida São Paulina Dos jogadores do São Paulo Da comissão técnica O jogo parou com o centésimo gol do Rogério Senne Foram 56 de falta 44 em cobranças de pênalti O terceiro gol contra o grande rival Coríntias 100 vezes Rogério Senne 2 a 0 pro tricolor 2 a 0 e o torcedor do São Paulo não para de comemorar em Barueri Que momento alucinante vive o torcedor do São Paulo Sem gols E o Rogério Senne A emoção é muito grande Indiscutivelmente muito grande Agora A perfeição da cobrança Foi um negócio impressionante O goleiro do Corinthians Não teve a menor chance Rogério Atinge a marca histórica Uma cobrança Mais que perfeita Um instante bonito Do futebol Nesta arena de Barueru